Quarto doutor, bora aproveitar as ofertas e tem plaquinha da NVIDIA Triple Fan, vem comigo. Começo aqui na Magazine, uma oferta da Kabum, hoje é uma empresa da Magazine Luiza, não faz diferença se você comprar no site do Kabum ou da Magazine, o suporte é o mesmo, a garantia é a mesma coisa, isso aqui Magazine Giga Games é apenas uma skin de parceiro diamante que eu tenho da Kabum Magazine, é só isso, tá pessoal, comprando aqui, apenas você vai contribuir com o meu trabalho, ponto final. 4060 Ti, modelo Ventus 3X OC, do fabricante MSI 2499, bom, é a primeira vez, se eu não estiver equivocado, que eu vejo a Triple Fan da MSI nessa faixa de preço, se não for a primeira vez, tem tempo que ela teve nesse preço, vamos pesquisar aqui, aqui no nosso Telegram de ofertas, a gente já teve o iPhone 15 Pro Max por 8799, vamos colocar aqui, 4060 Ti, Ventus, vamos ver o preço que a gente já registrou, registrou, isso aqui é um modelo Dual Fan, né, Dual Fan, Dual Fan, Dual Fan, Dual Fan, Dual Fan, Dual Fan, lógico, né, teve várias ocasiões e tal, Triple Fan na Terabyte por 2799, tá vendo, 2799 teve na Tera há tempos atrás, isso aí nós estamos falando já de maio, né, do ano passado, isso aí foi bem no lançamento da placa, né, ó, 31 de maio, isso aqui é lançamento, ó, 3199, tá vendo, ó, 24 de maio, quer dizer, com relação ao modelo Triple Fan da MSI, mesmo sendo Triple Fan de entrada, é um preço que eu achei interessante trazer para orientar vocês, essa plaquinha, ela é toda de plástico, é uma placa de entrada da MSI, o diferencial que ela tem, basicamente, a garantia de 3 anos, ela é um pouco mais fria do que a versão 2X, né, então ela tem uma construção de resfriamento um pouquinho melhor, é, a gente acha já a 4060 Ti, Triple Fan, tem um pouquinho mais em conta do que esse preço de outro fabricante, mas a MSI, ela entrega uma garantia muito topzera, um outro detalhe interessante também, que para boa parte do Brasil o frete vai ser grátis, como você está observando aí, né, entrega em 8 dias com frete grátis, no caso aqui, minha região é Belo Horizonte, Minas Gerais, creio que para sul-sudeste vai ser frete grátis para boa parte do Brasil, então isso é um diferencial, tá, destacamos aqui no AliExpress para você, uma empresa aqui, uma pessoa vendendo, Marisa Store, está vendo, cara, a dona Marisa está vendendo aí para você, é, Ring Light, né, aquele menorzinho, 16 centímetros, é, para ajudar você a gravar seus vídeos, R$24,99, está bem baratinho, frete grátis, é, já é o envio barato, Brasil, né, uma empresa que está operando localmente no Brasil, então, é R$24,99 com frete grátis, achei bem baratinho, bem relevante, está trazendo, eu mesmo quero investir muito em Ring Light, até porque estou com o S23 para gravar para vocês, a gente vai pegar aí um Ring Light mais elaborado, esse aqui é o de entradinha, né, então esse aqui é aquele, o tripézinho bem básico, né, cara, mas que já ajuda, tem um controle aí de iluminação, né, com o diferencial do Ring Light. Mousepad Dragon, está aí para você na Amazon, né, cara, da X-Bom, é, 700 por 350 por 3 milímetros, com bola, com bordas costuradas, antiderrapante, padrãozinho, R$19,99, frete está R$12,00, que é isso, é quase o preço dele, é, cara, R$12,00 conto, mas olha o preço que ele está aí, é tapetão, né, sai por 30 e poucos conto aqui para BH e região. Então, dependendo da região do Brasil, o valor aqui pode ficar um pouco mais alto, eu acho isso um absurdo, mas eu sei que para a região de Sul e Sudeste vai estar esse preço, se você é do Nordeste e Norte e não está esse preço, comente aí embaixo que eu acho isso sacanagem, eu acho que deve mudar só o frete, porque o dinheiro é o mesmo dinheiro, o Brasil é um país só, então se o cara está no Acre, se ele está em Rondônia, se ele está na Bahia, se ele está em Maceió, se ele está em Fortaleza, se ele está no Rio Grande do Sul, se ele está em BH, se ele está em São Paulo, pô, tem que ser o mesmo preço, pode mudar, o que muda é o frete, mas mudar o preço, eu acho que eles devem rever isso. Bom, Mercado Livre, teclado mecânico, Mancer, Chad MK2, né, iluminação Rainbow para você, suíte, Ruano Brau, cara, é raro você ver esse preço aqui, Ruano no Brasil, é a Pichal trazendo para você, né, a Mancer é uma marca própria deles, R$100, cara, R$109, no cartão, e o frete para BH e região está R$10, está gostosinho demais, R$120, com o frete parcelado no cartão, você consegue comprar um teclado com o suíte Ruano, que é melhor do que o Otemo, né, cara, é muito, muito interessante mesmo, achei esse produto. Também destacamos aqui a Smart TV Philips, 50 polegadas, que caiu o preço, ontem eu trouxe, ela estava R$1899, agora está R$1848, uma redução de R$52, mas é relevante. E a prazo, né, está com uma diferença de quase R$100, mas você parcela até 10 vezes e tem o frete grátis se você for Prime. Destacamos aqui também, no Kabum, a Concordia com seu monitor de marca própria, né, um White Labelzinho, né, 23.8 polegadas, IPS, Full HD 100 Hz casual por R$459, esse monitor é bom, né, a pessoa vai me perguntar, tem até padrão VESA nele, olha só, tem um padrãozinho VESA aqui, por ser de entrada, isso aqui é até incrível. O que acontece, cara, no geral, tem um pouco a reclamação dos monitores Concordia, né, eu já monitoro eles desde o início do meu canal, tem uns 4 para 5 anos, não é uma marca problemática, mas é aquilo, é um monitorzinho bem baratinho, eu recomendo mais para uma segunda tela, né, para a segunda tela, ok, né, se você está muito apertado, eu acho que compensa, mas é um custo-benefício, um monitorzinho para quebrar um galho, bacana. Agora, o da Pichal já é um monitor que, no meu conceito, é um monitor um pouco mais trabalhado, né, eu gosto muito dos monitores da Pichal, o Centaurizinho aí, cara, a gente tem uma excelente avaliação aqui nos meus inscritos, no meu Discord dele, esse monitor 24 polegadas, IPS, 165 Hz, 1ms por 689, é a melhor opção, se você quer pagar barato, quer ter uma qualidade boa, né, e quer jogar o seu jogo com o Betio, ele se encaixa bem nisso, não é 5 estrelas, mas é um custo-benefício muito foda pelo preço, pelo que ele entrega, né, nessa faixa de preço, realmente ele se torna irresistível, e você vai ter o frete grátis para a região sul-sudeste, também tem o Centauri, também de 24,5 polegadas, também IPS, também Full HD, só que 240 Hz, saindo para o 849, né, basicamente ali, você vê que o acabamento é um pouco diferente, né, o suporte muda aí também, mas a questão da qualidade é semelhante, você vê que muda mais a questão do suporte, levemente muda o design também, aqui é um 165 Hz, 1 ms por 689, que você tem um 240 ms por 849, boas opções com frete grátis para sul-sudeste, e nós destacamos aqui o iPhone, no mercadão, iPhone 15 Plus, destacamos aí para você, a versão dele de 128 GB, por 6.839 reais, porém, tem um cupom, que eu ganhei 100, você vai ganhar 100 reais, então ele vai cair aí, para 6.739 reais, o 15 Plus, essa loja aqui é uma empresa, né, um revendedor, ou autorizado pela Apple no Brasil, tá, então, pode comprar produto original, com garantia, nota fiscal, tudo certinho, dentro do mercado livre, destacamos aqui também, na Amazon, o Galaxy, né, o Samsungzinho, o A14, cara, muito interessante, esse de entradinha, eu tenho o A12, né, que é mais antigo, né, não é ruim não, quer dizer, o smartzinho de entrada, barateza, então, né, a gente não pode esperar muito, o diferencial dele, a bateria de 5.000 mAh, ajuda muito para o smartphone, aí, para você bater, né, no dia a dia, ele é 4G, tem esse porém, né, não é 5G, mas se você usa muito Wi-Fi, meio que, acaba sendo, não tão relevante o 5G, né, agora, 5G é 5G, a gente sabe que é melhor para você, mas também são investimentos maiores, né, ele traz 4GB de memória RAM, que é uma coisa boa, o A12, que eu tenho aqui, ele é 3GB, né, 128 de espaço, então, assim, eu acho que está razoável, né, pelo preço, 800 conto, com frete grátis, eu acho que está de boa, um tamanho de tela bom, uma bateria boa, eu acho que se você busca o SmartZilla mais em conta, confiável, esse cara, eu indico, até porque eu uso o A12 aqui, para ativar meu PC, né, eu uso ele para validar aqui o meu sistema, então, eu já tenho experiência com o produto, o A14 é uma boa evoluçãozinha do que eu tenho aqui, então, recomendo aí, como SmartZilla mais em conta. bom, então, é isso pessoal, o nosso Telegram de ofertas, é fundamental que você esteja atento aqui às nossas plataformas, já teve o 15 Pro Max, mais cedo, por um preço filé também demais, e o nosso Twitter, a nossa principal, foi a ferramenta também de monitoramento, o Twitter com o Telegram, onde a gente monitora tudo o que está acontecendo para você, bacana, Deus abençoe a sua vida, deixa aquele like, aquele abraço, comente o que você achou, é nóis, e até a próxima.